Música Quem disse que já está tudo acabado Que você já é um decorado Eles conhecem do poder Que seu Deus tem Não sabe quem luta por você E o impossível que ele vai fazer Mas se uma coisa é certa A vitória vem Pra te dar vitória Ele para o tempo, muda a estação A calma tem que achar de abril e o jornal E a hora é sacra no momento certo Pra te dar vitória Ele abre porta onde não tem parede Te aguarda a rocha na sua sede E a hora é sacra no momento certo Ele não mata, não falha, não quer de vazarada Derrota o gigante, derrota o furada A ceia no fogo, caminha no mar Se tem crente na boca, faz leão de joia Ele é o 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 leão de joia A raiz de labir Quando Deus ordena ninguém pode E crente não, 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 não Ninguém vai impedir o que Deus tem pra te dar Ninguém pode buscar os planos do Senhor Seguiu o chefe Não, 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 não Ninguém vai apagar Ele é o leão de joia Eu vou te ter que tomar Agora pra você Ache que eu quero que eu preciso Você vai dizer que o meu seu sentado O meu corpo na glória E ter todo o poder Quem disse que não tem mais jeito Pra você Certamente não conhece o que você tem Eu não tenho ideia do que esse Deus pode fazer Quem disse que já está tudo acabado Que você já é do meu lado Deus conhece o que o poder E ser o que eu sei Não sabe o que é louco com você E o que o mundo inclusive Ele vai fazer Mais uma coisa certa A vitória A vitória A vitória Ele para o tempo Moura a estação Acalma a tempestade Assim o jardão A pedala de banquete No seu deserto A vitória A vitória Ele abre a porta Direita em parede Tira a água da rocha Pra amarrar sua sede É hora exata É no momento certo Ele não mata Não valha Não vem A vitória É uma matidão E derruba a briga A ceia do fogo Caminha no ar Se tem crente na copa Fazeram jejum Ele não tem a presença Se tá fazendo Com o que é Porque ele tem Ele pode Porque ele quer Ele é o melhor de juda E de rabir Quando Deus Obera querido Ninguém pode Impedir Não, 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 hein Ninguém vai impedir Que Deus tem que validar E derrar o chão Aininge nos poes Conhecê E ele tem todos os poderes E ele tem todos os poderes